Música Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama que hoje fala sobre o impacto das chuvas em Minas Gerais. Conosco no estúdio o Major Rodrigo de Faria da Defesa Civil Estadual de Minas Gerais e o engenheiro José do Carmo Dias do CREA Minas. Major, a gente viu no primeiro bloco algumas imagens de Rio Casca, imagens da cidade toda inundada debaixo d'água. Hoje, graças a Deus, a chuva parou um pouco, a situação melhorou um pouco em termos de não estar aquele mesmo alagamento. Mas qual é o trabalho de agora da Defesa Civil em Rio Casca e nas outras cidades que foram afetadas? É um trabalho de recolhimento de donativos? Como é que se coordena isso tudo logo após o acontecido? Bem, Fernando, nós entramos na parte de recuperação desses municípios. E essa recuperação, ela participa, né, todas as pessoas que ali residem, todos os entes públicos também que se fazem presente no município. E conta também com o apoio da própria Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado e do Serviço Voluntário de Assistência Social, do CERVAS. Significa dizer que hoje nós estabelecemos uma campanha de arrecadação de donativos. Esses donativos podem ser, desde itens de uma cesta básica, que são ali gêneros alimentícios não perecíveis, colchões, aqueles itens de kits dormitórios como travesseiro, fronhas, lençóis, cobertores, itens básicos de higiene, de limpeza, lona, telha. Isso tudo pode ser doado pelas pessoas, entregue no próprio CERVAS, nos aquartelamentos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, tanto de Belo Horizonte quanto da RMBH, a fim de que possa ser feita a redistribuição a todo o Estado. Ou seja, a pessoa que estiver vendo a gente em qualquer cidade do Estado, ela pode levar o seu donativo até o seu quartel da Polícia ou do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ou o Estado tem como levar isso, encaminhar isso para a cidade atingir. A decisão é justamente de fazer esse recolhimento e essa distribuição conforme a necessidade dos municípios. No caso de uma cidade ali como a gente viu de Rio Casca, José do Carmo, isso vai demorar muito tempo para a cidade se recuperar? Quer dizer, até o ano que vem, eventualmente, com o próximo período de chuva, é possível que nem tudo ainda esteja recuperado? Desse ano o tempo de recuperação é muito grande? Para se falar em recuperação, a gente tem que imaginar recursos. A gente sabe que os recursos hoje, por exemplo, a nível municipal, são muitos escassos. Então, se não tiver uma ajuda por parte do governo do Estado e do governo federal, isso pode se alongar há anos. Um prejuízo desse, uma inundação dessa, ela gera problemas iniciais, que é aquela questão de você fazer as remoções e a limpeza. Mas também algumas estruturas de infraestrutura viária do município ficam danificadas e não são recursos baratos. Você não consegue fazer isso com centavos. São milhões de reais que se gastam para recuperar determinadas infraestruturas urbanas. Então, depende muito da capacidade política do município a nível de conseguir os recursos, licitar as obras. Se licitar uma obra hoje, ela demora seis meses, em função das nossas leis. Mesmo que você tenha, no caso, por exemplo, quando é acidente, você pode contratar sem licitação, apenas você pode convocar empresas e fazer essa contratação por questão emergencial. Mesmo assim, ainda pode demorar por falta exatamente de recursos. Por isso, a gente sabe que nós estamos passando por um problema econômico no país. E eu vejo que realmente pode interferir por você ter um longo prazo de recuperação em função de recursos. Agora, engenharia para fazer essas recuperações existe. Isso é possível. É possível, é possível você fazer um planejamento, você não consegue exatamente resolver a situação se você não conhecer o problema como um todo. Então, para isso, existem os mapeamentos hidrológicos, mapeamentos geotécnicos, que devem ser feitos em toda a região. O plano diretor rural, para que não haja desmatamento, para que haja, inclusive, em caso desses cursos de águas, replantios de matas ciliares, para que você tenha uma recomposição de forma com que essa água não chegue como está chegando hoje nas cidades. Então, isso é muito importante. Perfeito. E eu queria só, assim, saiu fora um pouco do tema, que ontem nós comemoramos o dia do engenheiro. Então, eu queria saudar os meus colegas engenheiros. Ah, claro. Que vão ter muito trabalho aí, né? E que vão ter trabalhos aí, com essas chuvas e não só. A gente gostaria que tivesse um trabalho prévio, um trabalho que fosse de prevenção e não de recuperação. A gente queria mostrar mais imagens, agora, dessa vez, da cidade de Urucânia, na zona da mata, que também foi muito atingida pelas chuvas. Vamos ver, olha lá. Aí mostra também as casas praticamente, totalmente alagadas. Ali é um rio, né? O rio parece que os lados dos rios ali já estão um pouco deslizados. E com casas, inclusive, muito próximas do curso d'água. Aí o pessoal vendo muito, muito mato, muito mato destruído. Em Urucânia e em outras cidades também, não é, Major? Ali foram várias cidades próximas da zona da mata que foram, talvez, as mais atingidas agora nesse período inicial de chuvas. É isso mesmo? Sim. Na região da zona da mata, nós tivemos ali dez municípios, assim como dois distritos atingidos em função das chuvas. O principal município foi Rio Casca, juntamente com o distrito ao qual pertence, que é Vista Alegre. Vista Alegre, em específico, existem lá em torno de 800 pessoas, né? 800 residentes. E destas, pelo menos, 770 foram completamente tomados pela chuva, pelas inundações. Ou seja, praticamente a cidade inteira. Exatamente. Não teve um local que foi preservado. Exatamente. Agora, eu queria mostrar também, a gente está mostrando Rio Casca ali, a gente tem também imagens aqui da capital, em Belo Horizonte, que, na semana passada, a gente teve a região metropolitana muito atingida, mas também na capital, embora, acho que não foi nenhuma morte ainda, na capital Belo Horizonte. Não foi nenhum registro. Nós tivemos o registro apenas de um oto na capital, proveniente da queda de uma árvore. Uma queda de uma árvore. Olha só ali, essas imagens são do jornal O Tempo. Eles mostram ali a Avenida Francisco Sá no Prado. Parece uma cachoeira ali, onde a água vai passando. Essas imagens costumam ser muito comuns, Zé do Carmo, aqui na capital. Acaba que as avenidas viram rios, é isso mesmo? Olha lá, os carros sendo levados. É um negócio que, olha lá, isso aí é na Avenida Consul Cadarco, que fica no bairro Santa Lúcia. Também, ó, vindo água quase passando por cima dos carros. O que fazer no momento desse? Quando começa a chuva, isso demora muito tempo para acontecer? Como é que é? Olha ali no Novo Progresso, como é que ficou a rua. Essa aí virou completamente um rio, olha só. Sim. A gente pode observar que Belo Horizonte é uma cidade que cresceu, né? E cresceu sem um planejamento de drenagem. Até que Belo Horizonte é exemplo no país que tem um programa de drenagem feito com muita competência pelos técnicos da SUDECAP. Mesmo assim, acontece isso? Mas esses locais já estão previstos obras há vários anos. E não se veem os recursos para a execução dessas obras. Então, esses locais são tradicionais em Belo Horizonte de inundação. Então, você tem até placas. A Defesa Civil do município, ela coloca placas. Tem sirene em alguns pontos, quando tem uma intensidade maior de chuva. Porque a gente fala assim, ah, choveu 70 milímetros, né? Muita gente não imagina o que é que seja chover 70 milímetros, né? Não tem noção, né? Mas eu posso dizer que se chover 70 milímetros, é como se fosse o fim do mundo. Nossa senhora! Num período pequeno de duração, isso faz com que o sistema de drenagem que foi implantado naquela época, há anos atrás, uma galeria de drenagem, ela não tem capacidade de conduzir essa água, porque a cidade se impermeabilizou com a construção de prédios, né? Aí a cidade já tem que bolar outras questões técnicas, tipo você fazer bacia de detenção nos próprios lotes. Você faz as famosas caixas de retenção do telhado jogando para dentro, até para usar essa água para jardim, para que essa água não chegue na rua, lá na calha principal, que no caso são essas avenidas que sempre inundam, né? Então você tem como ir resolvendo essas situações, né? Você não tem mais áreas disponíveis em Belo Horizonte como você tem na região de Rio Casco para fazer barragens, né? Você teria que tirar todo o mobiliário urbano para poder fazer barragem em Belo Horizonte para que isso não aconteça. Então isso tinha que ter sido previsto lá atrás, quando a cidade começou a crescer. E essa impermeabilização que provoca todo esse estrado. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho, mas eu queria mais, Jó, que você desse um alerta final aí, conselhos, dicas, o que as pessoas devem ficar muito atentas agora nesse período chuvoso para evitar ao máximo qualquer acidente mais grave, qualquer problema maior aí, tanto na capital como no interior. Fernanda, aproveitando a oportunidade, a gente gostaria de dar o primeiro conselho ao próprio prefeito dos municípios do Estado. É importante que esteja estruturada a defesa civil local. É importante que esteja estabelecida a figura do que a gente chama de COMPDEC, Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil. Um segundo aspecto que a gente gostaria de destacar é que todos os dias nós emitimos um boletim na nossa página www.defesacivil.mg.gov.br, em que lá nós tratamos sobre informações meteorológicas que são justamente cooptadas de sites, de outros institutos que trabalham com meteorologia e também damos uma noção daquilo que está acontecendo em termos de desastres no Estado, em função das chuvas e aí em determinados períodos, em função das secas e estiagem. E por fim, a população em geral, a gente tem que fazer com que ela entenda que a prioridade é a salvaguarda da vida. Isso significa dizer que quando qualquer pessoa estiver em um local seguro em meio às chuvas, que ela permaneça ali até que essa precipitação pluviométrica diminua ou se encerre. Se estiver em local em que está alagado, evite transitar tanto a pé quanto de veículos nesses locais. Também é importante a gente destacar que as pessoas precisam estar atentas aos níveis dos rios, dos ribeirões, dos córregos e tão logo perceba que esse volume de água está aumentando por demais que elas procurem determinados locais para se abrigar, saindo aí do risco de serem atingidas pelos desastres. Crianças não devem brincar em meio às chuvas, assim como nas enxurradas. Nós temos aí riscos de doenças e até mesmo acidentes para essas crianças. E no caso de uma necessidade de pedir aporte em termos de alagamento e deslizamento ou desabamento próximos à residência, que a população busque através da defesa civil local, da defesa civil do município, esse apoio através do número 199 ou até mesmo pelo corpo de bombeiros através do 193. Perfeito. Eu queria agradecer ao Major Faria, agradecer ao José do Carmo, agradecer a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto